O rei Salomão dá ordens para a construção do templo. Ele designa mais de 150 mil homens para este projeto espetacular. Salomão pede ajuda ao rei Irã de Tiro para fornecer madeira e concorda em pagar-lhe trigo, vinho e azeite. O rei Irã envia um artesão qualificado chamado Irã Abi para supervisionar o trabalho da construção do grandioso templo. No capítulo de hoje, o rei Salomão diz, a casa que estou construindo deve ser grande, pois o nosso Deus é maior que todos os deuses. Salomão tinha plena consciência da grandeza e da majestade de Deus e, por isso, foi capaz de empreender algo grandioso como a construção do templo. Amigo e amiga, qual é o seu conceito de Deus? Como é que você considera Deus? Se o nosso Deus é grandioso e majestoso, certamente nós viveremos uma vida para honrar a sua grandeza e também a sua majestade. Viva hoje no sentido de estar na presença de um Deus majestoso. Que o Pai Celestial abençoe você. Que o Pai Celestial abençoe você.